É assim que a Silvana está sustentando os dois filhos dela. Eles estão se alimentando com salsicha e farinha. Isso porque eles ganharam. A Silvana vive aqui nessa casa com dois filhos. O mais velho, o menino que tem três anos de idade e a menina Raila de dois anos. A Silvana nos procurou porque ela precisa de dois tipos de ajuda. Primeiro, ela precisa de emprego. Ela é diarista. Ela precisa de trabalho. E também ela precisa de ajuda com linhas e materiais para que ela possa fazer tapetes e assim vender. Na verdade, a Silvana quer trabalhar. A Silvana mora aqui. Ela inclusive está aqui com as duas crianças na porta. Ela mora aqui no Jardim Olímpico, que fica bem próximo ao Parque Flamboyant. Aqui na rua X59, bem na esquina com a X53. A Silvana é do estado do Pará. Ela é de uma cidade chamada Santa Isabel do Pará. Em setembro do ano passado, ela veio para Goiás. Isso porque, cerca de dois meses antes, o marido dela veio e depois ligou para ela, para que ela vendesse as coisas lá no estado do Pará e viesse com as crianças aqui para Goiás. Foi assim que ela fez. Só que quando ela chegou aqui, no endereço que o marido tinha fornecido para ela, ela encontrou algumas coisas dentro da casa, mas o marido dela simplesmente sumiu. Não atendeu mais o telefone e ela não teve mais contato com ele. Só que apesar, Silvana, de você não ter localizado o seu marido, o seu marido ter te abandonado, como é que você fez quando você chegou com as crianças aqui em Goiânia? Quando eu cheguei, aí eu comecei a procurar diárias também, né? Aí eu tinha trago uns barbantes, foi que eu comecei a confeccionar os tapetes e saía vendendo de porta em porta, vendia 20 reais cada um e, ao mesmo tempo, já aproveitava para pedir emprego para as pessoas diárias, né? Muitas das vezes, quando a pessoa também não queria o tapete, eu pedia algum alimento para minhas crianças, né? Porque muitas das vezes eu já não tinha mais nada para eles, né? Na verdade, você não sabe o que aconteceu com o seu marido. Não, não sei o que aconteceu, porque quando eu cheguei, ele me passou a localização, quando eu cheguei no endereço, encontrei a casa vazia, fui entrar em contato, em ligação, o telefone só dava desligado e o WhatsApp eu já estava bloqueada. A Silvana é uma mulher guerreira. Ela ficou todo esse tempo nessa região, no Parque Santa Cruz, em Goiânia, ela fazendo faxina, fazendo diárias em casas de família, ela fazendo tapetes para vender e foi assim que ela foi tentando alimentar essas duas crianças. Só que as coisas foram complicando, porque o material que ela usava para fazer os tapetes, o material acabou. E ela acabou ficando sem condições de pagar o aluguel. A Silvana, ela foi despejada, ela foi expulsa da casa onde ela morava com essas duas crianças do Parque Santa Cruz, em Goiânia. O dono da casa chegou e colocou vocês para fora? Foi. Todo dia quando ele me via, ele ia dizer que eu tinha que sair e desocupar o barracão dele porque eu estava só ocupando, já que eu não tinha dinheiro para pagar. Aí eu ainda fiquei, saía tarde, saía muito cedinho, bem no escurinho e chegava tarde para ele não me ver, para ele não me... E que se escondia dele? Eu me escondia dele, para ele não me botar para fora com as minhas crianças, mas teve um dia que não teve jeito. Já estava quatro meses, estou lá devendo quatro meses de aluguel, água e luz. Mas eu disse para ele que um dia eu vou pagar, eu vou arranjar serviço e vou lá e vou pagar toda a conta que eu fiquei devendo para ele. A Silvana, ela fez faxina, ela tentou acumular um pouquinho de dinheiro vendendo o restinho que tinha dos tapetes e ela alugou esse barracão aqui no Jardim Olímpico, só que com o dinheiro que ela conseguiu, ela pagou apenas 15 dias. É um barracão, não tem nada aqui dentro ou quase nada. Aqui nessa área, vem aqui por gentileza, Silvana, aqui é a cozinha. Esse fogão a Silvana ganhou, como alguns utensílios domésticos também que a gente vê aqui, foi você quem ganhou? Foi, tudo foi eu que ganhei, tudo. Você não tinha nada mesmo? Nada, só as roupas mesmo. Aqui uma situação que choca diante das dificuldades que a Silvana está vivendo. Olha o que ela está dando para as crianças comerem. Salsicha. E aqui nessa vasilha, olha aqui ó, farinha. Silvana, é isso que essas crianças estão comendo? É isso que elas estão comendo no momento, só o que eu tenho para dar para eles. Como é que é chegar a esse ponto de dar salsicha com farinha para os seus filhos comerem? É inexplicável. É uma dor muito grande porque eu nunca imaginei passar por isso, ter que dar salsicha somente com farinha para minhas crianças. Dói demais, isso me machuca demais. O que eles falam quando estão comendo salsicha com farinha? Ele diz, mãe, ele pede, ele diz, mãe, eu quero comer carne. Eu gosto muito de carne. Eu digo, tá, meu filho, mamãe, vai dar um jeito de arrumar carne para você comer. Mas é, hoje você só tem isso aqui porque você ganhou, né? É, porque eu ganhei. Outro eu passei na casa da minha patroa e a filha dela foi e me deu. Ela disse, se você tem alguma coisa que você possa me dar até chegar o dia da minha diária. Até mesmo porque a diária eu já estou acumulando para pagar os outros 15 dias de aluguel, né? Aí eu não posso estar tirando o dinheiro para comprar comida. É uma coisa que eu não sei o que eu faço. Se eu compro comida ou se eu pago aluguel. E a situação aqui só não está pior porque a Silvana conseguiu vaga numa creche aqui da região para os dois filhos. Então, na verdade, alimentação, seus filhos têm a da creche. A da creche. Durante o dia eles comem na creche. Às vezes, à noite, eles querem alguma coisa, eu só tenho isso para oferecer para eles. Às vezes, eu fico brincando com eles no parquinho até eles ficarem bem cansadinhos para chegar em casa e não pedirem comida, querem logo dormir. Restam apenas três salsichas. Isso aqui dá para quanto tempo, Silvana? Eu divido para eles almoçar e jantar. Três salsichas, eles vão ter que almoçar e jantar? Eles vão ter que almoçar e jantar, essas três salsichas. Você? Eu, às vezes, como só um pouquinho de farinha e tomo água. Farinha com água? É. Eu como ela se seca e depois bebo água em cima. Só para aguentar, porque a minha prioridade é eles comerem. Mas já teve situação de você fazer isso, almoçar só farinha com água? Sim, várias vezes. Isso acaba sendo as refeições dessas duas crianças? Isso. Isso aqui é as refeições deles. Como é que é, Silvana, ter que dar isso para os filhos? Doido demais. É isso para os meus filhos, assim. Eles não poder comer uma comida melhor, um arroz, um feijão, uma carne que nem eles pedem, uma verdura. Me magoa muito, sabe? Mas eu agradeço a Deus pelo pouco que ainda tem para eles comerem. Olha aqui, gente. Ela tem o fogão, fogão já bem usado, né? Que ela ganhou em uma casa que ela fez faxina. Mas ela não tem o botijão de gás. Ou seja, mesmo se ela ganhasse outros alimentos, né? Você não teria como preparar esses alimentos? Não, não teria como preparar para eles no momento. Só se eu comprar carvão, né? Mas carvão é até caro também. Aí, às vezes, eu deixo de comprar o carvão para comprar sim, porque rende mais. O que você estava comendo, Aline? Salsicha. Salsicha. E também farinha. Salsicha e farinha? Uhum. Você gosta o quê? De carne? Sim. O que mais você gosta? Feijão. Tem feijão aqui? Não. Não tem? Não tem. Rafael, uma criança inocente. Não sabe o que você está se passando. Não sabe o porquê das dificuldades. Tem apenas três anos de idade. A Rayla tem dois. Elas não têm noção do que é isso aqui. Não têm noção do que é a dificuldade. Não têm noção da real situação, né, Silvana? É, eles não têm noção, os bichinhos. Às vezes, eles pedem. Eu tento enganar eles, distrair para eles não lembrar do que eles me pediram. Às vezes, pede fruta, às vezes, pede banana. Tento, vou distraindo. Bora brincar, bora fazer isso para ver se eles esquecem. Bom, e aqui nessa área, onde a Silvana está com as duas crianças, é a sala. Só que ela não tem nada aqui, né? Não tem sofá, não tem móvel nenhum aqui na sala. Ela paga 450 reais de aluguel aqui. Não tem nada. Olha aí, ó. Inclusive, paredes aqui mofadas, né? O cheiro de mofo aqui. Mas ela não tem móvel, não tem nada aqui. E tem um detalhe. Ela pagou 15 dias de aluguel aqui. E se você não conseguir trabalho, não conseguir uma renda rápida, pode ser que você seja despejada daqui também? É, provavelmente sim. Porque eu até falei para ela, né, que eu estava correndo atrás, trabalhando, fazendo a diária e acumulando de novo dinheiro para eu poder pagar o restante que eu estou devendo para ela, né? A Silvana, ela precisa, na verdade, de emprego. Ela precisa de faxina. Hoje ela só tem uma faxina, que ela ganha 100 reais por dia. Mas isso não dá, né, para pagar o aluguel e sustentar a casa. Ela tenta, né, complementar a renda. Olha aqui, ó. Ela faz tapetes, tipo esse aqui, André, que está no chão. Tapetes aqui com esses cordões. Só que, como ela teve que ir comprando alimentos, tentando sustentar as crianças, o material dela acabou. Então, essas linhas que a gente vê aqui, ó, foi acabando e, com isso, você não teve como continuar vendendo os tapetes. Não, não tive mais como continuar vendendo, porque o pouco que eu vendia, um, dois, eu tinha que comprar alimento para eles, para eles comerem, para eles poderem dormir quietinho. Porque, às vezes, eles até acordam de madrugada pedindo comida também. Ela pede mingau, quer tomar mingau e não tem. A Silvana, ela saía, né, nas ruas procurando trabalho e, ao mesmo tempo, vendendo os tapetes. E ela estava me contando aqui que, muitas vezes, ela faz a faxina, passa o dia todo em casas de família fazendo faxina e fica até duas, três horas da madrugada fazendo o tapete para, no dia seguinte, você vender. Para, no dia seguinte, eu vender. Já deixo ele na creche e já saio vendendo e pedindo emprego, pedindo recomendação, deixando o currículo, pedindo para as pessoas entregarem para mim, para elas conseguirem emprego, até mesmo diária para mim. Assim é a minha batalha todos os dias. E tudo que a Silvana e os dois filhos aqui têm de roupa, André, estão aqui. Tudo que eles têm, está aqui. Então, na verdade, tem que lavar quase todos os dias, porque senão não tem roupa. Senão não tem roupa. Tem que lavar todo dia. Quando eu chego, que eu pego eles na creche, que eu chego em casa e já estou lavando, que é para o próximo dia. A Silvana não quer só doações, ela quer trabalhar. Ela tem hoje uma faxina e ela tem condições de trabalhar todos os dias, porque ela conseguiu vaga para as crianças na creche. Ela pode deixar as crianças pela manhã numa creche e durante o dia fazer faxina, né Silvana? Isso, isso mesmo. Eu deixo eles na creche e de lá já vou fazer as faxinas. E ela precisa, né, de móveis, precisa de cama, guarda-roupa, armários, roupas para ela, para as crianças, calçados. Ela precisa de uma TV, de uma geladeira, porque ela não tem, de um botijão de gás, quem sabe até um fogão melhor. Ela não tem praticamente nada aqui dentro dessa casa e principalmente alimentos. E nesse momento, ela só consegue comprar e ter aqui alimentos que não perdem, porque ela não tem geladeira. Eu não tenho geladeira, eu só compro para eles assim, salsicha, mortadela, essas coisas que são fáceis, que não vai perder, que pode durar de um dia para o outro também. O que vocês comeram na noite de Natal? A gente comeu só, foi farinha com mortadela. Na noite de Natal? Na noite de Natal. As pessoas fazendo festas, os vizinhos confraternizando e vocês comendo farinha com mortadela. Comendo farinha com mortadela. Com as minhas crianças. Nunca pensei em passar por isso na minha vida, nunca, nunca, nunca. Principalmente com as minhas crianças, que não entende de nada, delas me pedirem algo e eu não tenho nada para oferecer para elas. Você acredita em Deus? Muito, acredito muito em Deus, sei que Ele não vai me desamparar. O que você conversa com Deus quando você está sozinha aqui com seus filhos? Eu pergunto, digo, Senhor, por que eu estou passando por isso com as minhas crianças? Mas eu sei que é uma aprovação e que o Senhor vai mudar a minha história. Se você pode, eu queria até que você viesse aqui fazer uma visita para a Silvana, para os dois filhos dela, o José Rafael de 3 anos, a Raila de 2. Essa família mora aqui na rua X59, esquina com a X53, área 2, lote 1, no Jardim Olímpico. Fica próximo ao Céu das Artes do Parque Flamboyant, aqui em Aparecida de Goiânia. E eu tenho certeza que juntos nós podemos ver essa mulher e essas crianças voltar a sorrir. Acredita nisso? Acredito, acredito muito em Deus e Deus vai mudar a minha história e dos meus filhos também. Eu faço o pedido para que as pessoas que estão nos vendo possam te ajudar. Eu peço a todos vocês que Deus toque no coração de vocês, que possam me ajudar arrumando essas faxinas para o meu emprego, que eu possa dar algo melhor para os meus filhos comer. É tudo o que eu peço. Amém.